Os castores podem parecer roedores inofensivos, mas em seu habitat, podem colocar até mesmo predadores como os pumas para correr. Os impasses e combates no reino animal são intensos, e você não pode perder o que está por vir. Essa mamãe estava acabando de dar à luz, quando avistou um leopardo. Ela mais do que rápido deu no pé, deixando a sua cria à mercê da sorte. Acabara de nascer um pequeno filhote de gazela, ainda trêmulo e frágil, prestes a enfrentar sua primeira prova de sobrevivência. Contudo, antes mesmo de erguer seus frágeis membros para dar o primeiro passo, ele já se vê na mira de um predador implacável. O leopardo, habilidoso e calculista, não titubeia. Seus olhos faíscam com a certeza da presa iminente, pois sabe que o destino dessa cria indefesa já está selado. Neste outro vídeo, testemunhamos um jovem guepardo assegurando sua alimentação diária. Com destreza impressionante, ele capturou um antílope, dominando-o com precisão antes de consumá-lo. A princípio, parece que o predador está se divertindo com sua presa, mas no momento certo, ele lança um golpe preciso em seu pescoço, encerrando o embate. Assim, garante sua refeição com eficácia. Veja que interessante. Após encurralarem uma família inteira de babuínos, os cães selvagens cercaram um dos membros. Parece que os outros seguiram adiante, deixando-o para trás. Os cães demonstram cautela, pois um babuíno pode ferir seriamente um cão selvagem. O babuíno, indeciso entre fugir ou atacar, mantém a tensão da cena por alguns minutos. No fim, os cães selvagens decidem partir. Fica claro que os babuínos não são presas fáceis de abater. Os gauros estão entre os poucos animais que não recuam diante de um imponente tigre. O momento é de tensão. O tigre avista uma potencial presa, mas os gauros são adversários formidáveis e bem difíceis de se abater. Dotados de força extrema e resistência, seus chifres são capazes de perfurar até as superfícies mais duras. Em uma investida final, o tigre se aproxima, mas é prontamente confrontado pelo gigante. É hora de procurar uma presa mais vulnerável. Uma leoa resolveu subir em uma árvore para roubar a carcaça de gazela de um leopardo. Embora leões não sejam tão habilidosos em escalada quanto os leopardos, algumas leoas podem ser exceções. Com tanto movimento, a carcaça acabou caindo no chão. No entanto, agora surge um novo problema. A leoa subiu com facilidade, mas descer está sendo um desafio. Vários minutos se passam até que ela finalmente ganhe a coragem para descer. Nem mesmo no topo das árvores, os leopardos têm sossego. Neste vídeo vemos um tigre finalizando sua presa à beira da água. Mas que animal seria esse? A vítima é um urso preguiça. Quando esses dois predadores se encontram, o confronto geralmente é evitado, pois um deles tende a recuar. No entanto, o urso preguiça não é a maior espécie de urso, e um tigre de grande porte pode facilmente derrotá-lo, pelo menos na maioria dos casos. Embora a luta possa ser intensa, os tigres quase sempre têm mais chances de vencer. Neste caso, o urso não resistiu ao ataque do poderoso felino. E você, já tinha visto um tigre abatendo um urso? Deixe o seu comentário. Essa leoa pode parecer estar desfilando, mas na verdade está à procura de comida. Com seu faro aguçado e passos silenciosos, ela se move com precisão. Em pouco tempo, avista uma possível presa. Dois javalis. Agachada, começa a se aproximar, quase se arrastando pelo chão. Embora um dos javalis tenha percebido o perigo, o outro não foi rápido o suficiente, permitindo que a leoa o capturasse. Logo, os reforços chegam, e a família se prepara para o banquete que está por vir. Pernil de javali. Este tigre exemplifica a verdadeira arte da caça. Famosos por suas emboscadas, os tigres se camuflam em arbustos espessos, esperando pacientemente que a presa se aproxime antes de atacar de surpresa. Apesar de sua agilidade, raramente perseguem a presa por longas distâncias. Preferem se aproximar silenciosamente, lançando um ataque rápido e poderoso a uma curta distância. Este javali, mergulhado em sono, foi despertado de forma indesejada, com um beijo mortal. Uma vez preso nas garras do tigre, não há escapatória. Este javali se tornará a fonte de proteína para este formidável predador. Derrubar um elefante, mesmo que seja um filhote, é um desafio que apenas os leões podem encarar. Apesar da tenacidade dos leões durante esse momento crítico, a natureza oferece-lhes uma sorte inesperada, mas ao mesmo tempo revela suas facetas mais cruéis. Um jovem elefante, com apenas 5 anos de idade, se vê separado de sua família. Seus gritos de trombeta perdidos no ar. Incapaz de escapar dos leões, suas presas ainda não estão desenvolvidas o suficiente para servirem como arma. É hora do show das leoas. Elas conseguem botar para baixo um animal de 2 toneladas e dar aquele dominada básica. Claro, elas são espertas em caçar búfalos, mas encarar um elefante é desafiar a lógica do universo. Os esforços delas são como um bailarino tentando dançar samba, meio desajeitados e sem muita eficácia. As presas não conseguem nem fazer cócegas na pele grossa do elefante, e o pescoço dele é extremamente largo. Mas elas não desistem fácil não. Elas miram nos pontos mais fáceis de penetrar. São especialistas em anatomia animal. Sem uma focinheira para fazer o serviço completo, elas partem para o tronco. Claro que matar o bichão é como tentar abrir uma embalagem de biscoito que vem com aquele plástico super resistente. Mas elas não estão nem aí. Começam o banquete com o elefante ainda respirando, tipo um jantar com entretenimento ao vivo. O primeiro pedaço de carne depois de um mês de dieta light é como um elixir da juventude para elas. E aí é briga de cotovelo pelo direito de cada pedaço. Sabe aquele ser que todo mundo ouve falar, mas poucos viram pessoalmente? Pois é. Ele é assim. A tarântula gigante, também conhecida como aranha-golias, ou comedora de pássaros é como um pesadelo em forma de aracnídeo. E não é à toa. Tem o tamanho de uma régua escolar com pernas que lembram tentáculos de polvo. Imagine só. Ela é tão grande que faz um churrasco de ratos e ainda oferece petiscos para os passarinhos. E tem mais. Essa aranha parece ter superpoderes de escalada com suas garras retráteis. Quando o sol se põe e a selva se transforma num espetáculo de luzes, é hora do banquete do Goliath. Mas olha, a visão dele é mais fraca que a desculpa de um estudante que não fez o dever de casa. Então ele confia no tato. Com uma cobertura de pelos espalhada pelo corpo, ele sente as vibrações das presas como se fosse um radar humano. Agora imagina a cena. Um jeco. Todo tranquilo. Sem nem sonhar que está prestes a se tornar o jantar da maior aranha do mundo. Enquanto o Goliath afunda suas presas no jeco, é o fim. Um veneno digno de um vilão de cinema é injetado no pobre réptil. E assim começa a festa. O jeco, coitado, se torna uma refeição VIP para o Goliath, que nem precisa de molho barbecue para dar um toque especial à carne. Afinal, uma aranha tão temida não iria fazer cerimônia, não é mesmo? A vida para a bicho preguiça é uma verdadeira luta. Esse descansado animal estava desfrutando de um banho de lama quando foi perturbado por um felino enfurecido. A jaguatirica não mostra piedade e não dá trégua a ninguém. No entanto, esse bicho preguiça é resistente e decidiu usar suas garras para retalhar a pele da jaguatirica. Em uma tentativa desesperada, o bicho preguiça optou por se pendurar em um galho. Desta forma, ele fica fora do alcance do felino, que não consegue alcançar sua jugular. Além disso, o bicho preguiça ainda consegue desferir alguns golpes com uma de suas patas. No fim das contas, a jaguatirica decide ir embora. Foi apenas um grande susto para este preguiçoso. Se você acha que os cães selvagens não são capazes de atacar uma leoa ou leão, está muito enganado. Os cães selvagens, como os cães selvagens africanos, são conhecidos por seu comportamento territorial e social complexo. Se um predador entrar na área ocupada pela matilha, os cães selvagens podem se unir para confrontá-lo e expulsá-lo. Assim como os leões, os cães selvagens também têm filhotes que precisam ser protegidos. Se os leões representarem uma ameaça direta para os filhotes da matilha, os adultos podem se mobilizar para defendê-los, mesmo que isso signifique confrontar os leões. Neste registro visual, observa-se uma matilha de cães confrontando uma leoa. Apesar de sua superioridade numérica, alguns membros da matilha quase sucumbem durante o embate. A garça de Heron é uma mestra na arte da caça, dotada de uma habilidade impressionante. Sua anatomia singular a transforma em uma arma poderosa. Num piscar de olhos, ela captura um peixe de tamanho considerável, garantindo sua refeição diária sem grandes esforços. Se por acaso você acredita que foi uma mera coincidência, assista a este outro vídeo. Talvez imagine que um peixe como esse seja grande demais para uma garça engolir, mas ela pode surpreender com sua voracidade. Melhor não subestimar uma garça de Heron, pois os limites de sua fome são ainda desconhecidos. E você, conhece alguma espécie de animal que pesca melhor do que estas garças? Compartilhe nos comentários. O momento de beber água é sempre tenso para os habitantes da selva, até mesmo para os colossos das vastas planícies. Os crocodilos, sempre à espreita, aguardam pacientemente que uma presa se aproxime o suficiente para atacar. Veja o que aconteceu com esta família de elefantes. Ao se aproximarem da água para se refrescarem, foram surpreendidos por um crocodilo, que deu uma mordida certeira na tromba de um deles. Isso fez com que os elefantes se afastassem rapidamente, mas retornaram à noite. Pode-se ver o brilho nos olhos do crocodilo, ainda à espreita. Porém, desta vez, ele não investe contra os gigantes. Enquanto isso, em meio ao sol abrasador, o feneco, ou raposa do deserto, desloca-se velozmente em busca de alimento. Ao atravessar o deserto, ele percorre dunas, rochas e leitos secos de rios com uma agilidade impressionante. Apesar da fadiga que se acumula durante essa jornada, sua fome persiste. Sob a sombra de uma árvore, ele encontra abrigo. Paralelamente, uma gerbo, também em busca de comida, retorna ao seu esconderijo. O feneco, atento para os arredores, captura um leve ruído no ar. Alerta, ele observa a presa se aproximando e, sem hesitar, avança. Com rapidez impressionante, ele a captura e a leva para sua toca. Chegando lá, a raposa do deserto inicia sua refeição. No entanto, seus dentes delicados dificultam a penetração na pele da gerbo. Persistente, ele continua seus esforços. Após vários minutos, desiste de terminar a refeição, enterrando metade da presa em sua despensa para consumo posterior. Enquanto isso, com a iminência de uma tempestade, todos os animais buscam abrigo e segurança. Essa ave de rapina se delicia com uma carcaça de roedor. Porém, seu festim atrai o olhar de uma garça cinzenta. Não se intitulando ladra, a garça encara o evento como um empréstimo. Evidentemente maior que seu adversário, com um bico poderoso capaz de causar danos, ela considera a possibilidade de dominar a situação. Mas como diz o ditado, tamanho não é documento. O pequeno rapinante defende sua presa com vigor, deixando a garça incerta. No fim das contas, apesar das investidas da garça, o verdadeiro dono continua a desfrutar de seu banquete. É melhor ficar esperto, pois os ladrões estão por todo o lado. Este cerval acaba de capturar um mangusto e agora observa a chegada de alguns intrusos, os chacais. Dois chacais se aproximam, mas o cerval não se intimida e continua protegendo sua refeição. Embora os dois chacais pudessem roubar a presa do cerval, eles hesitam em como fazer isso. Quando os predadores se afastam, o cerval pega o mangusto pelo pescoço e se retira, procurando um lugar mais tranquilo para se alimentar. Você provavelmente já ouviu falar que a união faz a força. E para derrubar um búfalo adulto é preciso muita força, meus amigos. Esta família de leões tem um objetivo ambicioso, abater esse gigante de cascos. Para um grupo de predadores tão grande, uma presa de médio porte não seria suficiente para saciar a fome de todos. A missão é arriscada, mas necessária. As leoas mais experientes foram responsáveis por emboscar e segurar o gigante. Mas agora todos se juntam para tentar derrubar o búfalo. Desde os filhotes até os jovens, todos colaboram para garantir um banquete. Contudo, esse festim ainda vai exigir muito esforço. Ao avistar uma família de javalis, um leopardo decidiu se aproximar. Embora possa não parecer, o javali ainda não percebeu a presença do predador. Ciente de que a vegetação pode esconder um caçador, o javali caminha com cautela. No entanto, o leopardo sorrateiro agiu tão rapidamente que o javali não teve tempo de reagir. Escapar do ataque de um predador tão furtivo é uma tarefa extremamente difícil. Imagine estar morrendo de sede e se deparar com um enorme crocodilo cujo olhar parece dizer, aproxime-se mais um pouco e eu devoro você. Este é o dilema que esses antílopes enfrentam. A tática do crocodilo não é das mais eficazes, pois claramente visível, os animais não se aproximarão o suficiente. Seria mais inteligente para o crocodilo submergir na margem e esperar pelo momento certo para atacar. No entanto, este crocodilo não tem pressa. Mais cedo ou mais tarde, algum desses antílopes cederá ao predador faminto. Este leão acaba de sentir o cheiro de uma possível refeição. Ele sabe que há um gnu nas proximidades. Observem que o gnu está deitado em meio ao capim alto, mas seu medo o fez revelar sua localização. O leão rapidamente domina o gnu e o desfecho é previsível. Barriga cheia para o rei da selva. Os castores. Verdadeiros artistas da engenharia selvagem. Não se contentam em apenas derrubar árvores. Eles as demolam com uma determinação ímpar. Se é que castores podem ser determinados. Imagine o suspense da árvore ao perceber que é o próximo alvo de um castor decidido. Mas não para por aí. Esses engenheiros peludos têm uma estratégia infalível. Eles roem a árvore até ela cambalear e depois voa lá. Recuam para seu camarote invisível e deixam o vento fazer o resto. Além de destruidores, são mestres do reaproveitamento. Cortam os galhos em pedaços menores e os transportam por canais exclusivos, como um serviço de entrega de madeira aquático. Seu lago é como um clube restrito para castores, onde podem nadar sem temer os paparates e predadores. O outono é a temporada de trabalho intensivo deles, quando colocam capacetes e máscaras de soldador. Porque quando o lago congela, a diversão acaba. É hora de consertar vazamentos e reforçar as defesas com madeira e lama. Se ao menos pudessem formar um sindicato de castores para reclamar do rigoroso inverno. Porém, a represa não é exclusiva dos castores. Os alces das florestas vizinhas também vêm até aqui para se alimentar das plantas aquáticas que prosperam no lago raso dos castores. Essas plantas fornecem sódio vital, escasso na floresta. Com a chegada do inverno, outro papel fundamental da represa surge. Os galhos menores não são apenas para a manutenção da represa, mas sim para servir de alimento. Os castores os fixam na lama do fundo do lago. Em poucas semanas, quando o lago estiver congelado, os castores não poderão mais cortar e mover árvores, mas ainda terão acesso a esta escada subaquática para se alimentar. Os alces também se alimentam de galhos e brotos, muitas vezes tentando se aproveitar do trabalho árduo dos castores. Este jovem macho está se aproximando perigosamente da escada dos castores. Os castores podem ser agressivos e em certas situações até atacar humanos. Com seu estilo de vida semi-aquático, esses roedores têm poucos inimigos naturais, mas grandes predadores aproveitam qualquer oportunidade para atacar. O puma é um rival formidável, mas na água, os castores têm vantagem. Por uma presa dessas, um grande felino está disposto a se molhar, mas o castor é capaz de contra-atacar. Após escapar, ele investe contra o predador, demonstrando que suas habilidades são inúteis neste ambiente. O lince também pode se interessar pelo roedor gigante, mas seu tamanho não intimida o castor. Suas garras afiadas raramente conseguem penetrar a pele espessa do castor, tornando qualquer tentativa de ataque fracassada. Mesmo um ataque repentino é rapidamente interrompido. Se o lince comum pode representar um desafio devido ao seu tamanho, o lince pardo tem ainda menos chances contra um castor adulto. Enquanto se abriga em uma tufe de grama para se proteger da areia, o gato do deserto observa calmamente, aguardando suas presas. Ele reside nas profundezas do deserto, onde há escassos predadores a temer quando está solitário. Se algo o amedronta, ele prefere se retirar. Ao avistar uma presa, ele se aproxima cautelosamente, mas reconsidera no último momento, ciente do perigo das escamas pontiagudas. O gato está disposto a compartilhar com o galo, porém não com o galho, que afasta com um golpe de garra. Após uma espera prolongada, avista sua presa favorita, a víbora cornuda. O gato do deserto é admirado pelos nômades, que segundo a tradição muçulmana foram companheiros do profeta Maomé. Sem alternativa, a víbora ataca seu oponente, mas se o gato a morder, tem uma chance de sobreviver. Confiantemente, ele provoca a cobra, batendo em sua cabeça com suas garras afiadas. A luta é uma dança lenta de observações, culminando apenas no golpe fatal. Após o embate, o gato aguarda pacientemente sua recuperação antes de desfrutar de sua refeição. Com uma postura intimidadora, o ouriço impõe respeito, fazendo a cobra hesitar antes de atacar. Entendemos esse jogo. É uma questão de sobrevivência manter a guarda alta, para não acabar como outras cobras, que foram devoradas por este ouriço. Mas o ouriço não se deixa abalar, ao contrário, percebe que a cabeça da cobra está fora de seu alcance e decide atacar sua cauda. A cobra, então, aprende sua lição e decide deixar o ouriço seguir seu caminho sem mais preocupações. Porém, logo em seguida, surge um novo desafio. Um Whiptail. Um grande lagarto do deserto. Embora não seja um adversário particularmente perigoso, a cobra decide confrontá-lo, acreditando que não tem negócios em sua terra. O ataque é rápido, mas a cauda do lagarto é tão ágil quanto ele, prendendo firmemente a mandíbula inferior da cobra. Apesar dos seus dentes temíveis e força fenomenal, a cobra se vê em apuros. Enquanto o veneno começa a fazer efeito, o lagarto se solta brevemente, tempo suficiente para a cobra se recuperar e voltar à carga. No entanto, a cauda do lagarto é tão larga e dura, que a cobra percebe que não conseguirá engolí-lo. É outro daqueles momentos em que os sapos se encontram em apuros. As cobras não resistem à oportunidade de atacar quando avistam um sapo desavisado. O problema é que o sapo é pequeno demais para a cobra poder engolí-lo rapidamente. Assim, para a desventura do pobre sapo, é engolido vivo. Para quem observa a vegetação de longe, não faz ideia do drama que alguns animais estão enfrentando naquele momento preciso. Os gatos selvagens mestres da furtividade surpreendem suas presas num piscar de olhos. Em seu território, seja na floresta ou nas margens, ele deixa sua marca. Ratos fazem parte do cardápio do felino e ele domina até os habitats aquáticos com sucesso. Com um movimento ágil, o pássaro é capturado em suas mandíbulas, se transformando na refeição do dia. O felino não hesita em caçar até mesmo cobras. Num momento de alerta, agarra rapidamente a serpente na vegetação, mas às vezes ele também é mordido. Após uma luta persistente, a serpente é vencida. Mesmo cobras imponentes não são páreo para o gato selvagem, especialmente quando faminto. Adaptado à vida pantanosa, o gato de junco é também um nadador exímio. A fome e o desejo de acasalar são os motivos que impulsionam uma cobra a deixar sua toca. Encontrar comida já é uma tarefa árdua, mas buscar um parceiro é como percorrer um labirinto de desafios. Nosso protagonista segue o rastro na areia, onde o odor e as marcas de uma fêmea são evidentes. Contudo, o que o aguarda no fim do caminho não é simples. A fêmea já é cortejada por vários pretendentes. Para conquistar seu afeto, nossa cobra terá que enfrentar e afastar toda uma gangue de rivais. É a oportunidade para ele demonstrar sua força, mas o desafio é monumental. Passam-se alguns minutos antes que os duelos se iniciem, as cobras se estudam, avaliando umas as outras. A fêmea, objeto de tantas paixões, está pronta para acasalar. Seu corpo emite feromônios, substâncias químicas controladas por hormônios sexuais, desde a cabeça até a cauda. Ao redor deste modesto arbusto, que oferece um pouco de sombra, as batalhas rituais pela supremacia continuarão por vários dias, com novos competidores mais ou menos motivados, mais ou menos persistentes. Às vezes, no calor da competição, mais de dois pretendentes se enfrentam simultaneamente, complicando as coisas. Surpresos e sem saber para onde se virar, os combatentes ficam imóveis, sem ousar mover-se. As cobras são perturbadas por um intruso indesejado, um gato do deserto. Um dos maiores predadores de cobras, destemido em seus ataques. Na arena dos competidores, tudo permanece em equilíbrio. As lutas rituais são temporariamente suspensas, enquanto observam os movimentos do intruso, que não parece uma ameaça iminente. É meio-dia, a areia está abrasadora, e o gato deve buscar abrigo rapidamente. Uma fêmea e um macho parecem prontos para aproveitar a pausa para acasalar. Porém, com a chegada do gato, eles se juntam a AOS demais. Pânico toma conta das cobras. Junto com os chimpanzés encontram-se os colobos preto e branco. Os chimpanzés da Shiamara têm um apetite voraz por eles. Neste cenário, a colaboração entre os machos é crucial. Os colobos precisam agir em conjunto. Eles são ágeis e astutos, o sucesso está longe de ser garantido. A presa está ao alcance. A perseguição começa. Os filhotes de macacos são o alvo, mas um macho colobo defenderá sua família até a morte. Romper a defesa dos pais protetores não é tarefa fácil. O líder da caça manobra os macacos para a posição desejada, rumo a outro integrante do esquadrão, que demonstra sua força e agressividade. Os colobos ficam encurralados. Os chimpanzés tentam atacar, mas os jovens continuam atrapalhando. O líder se prepara para o golpe final, mas não sai como o planejado. A caçada termina em desastre. A frustração do líder é palpável. Os chimpanzés desperdiçaram energia, e tudo por culpa de alguns engraçadinhos. Envolto pelas paredes rochosas, o falcão se ilude com a sensação de segurança, mas o perigo espreita sempre próximo. Uma cobra resolveu adotar este local como um refúgio, mas o falcão já chegou primeiro. Essa cavidade nas rochas poderia ser o refúgio perfeito, mas já está ocupada por um jovem falcão que caiu do ninho. Incapaz de voar ainda, ele encontrou o abrigo aqui. Contudo, a cobra fêmea não vai tolerar sua presença por muito tempo. O jovem falcão está encurralado nesse buraco, mas não vai se render facilmente. A cobra fêmea parece disposta a tudo para tomar posse desse espaço, até mesmo matar o falcão. No entanto, ela está confusa sobre como abordar a massa de penas, e não sabe como injetar seu veneno na carne do pássaro. Mas no final das contas dá tudo certo, pelo menos para a cobra, que conseguiu realizar a invasão com sucesso. Ah, vamos falar da Malásia, o país onde até os bichos fazem fila para morar. E olha que a Malásia só pega uma fatiazinha mínima do bolo terrestre. E não é só a quantidade de bichos, é a qualidade da excentricidade deles. Tem coisa tão estranha que parece que saiu de um filme de ficção científica. Só na Malásia você encontra esses exclusivos do território. O segredo desse circo de biodiversidade? Ah, é simples. Clima quente, úmido e umas paisagens que mais parecem cenários de filme. Imagina só, uma península de um lado, uma fatia de Bornel do outro. Há 18 mil anos, durante a última era do gelo, conexões terrestres uniam os dois. Mas o recuo dos glaciares e o aumento do nível do mar selaram o isolamento de Bornel. E em tal isolamento, a vida forja caminhos peculiares. Bornel abriga uma centena de espécies animais únicas, não encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Mas uma se destaca na corrida pela estranheza graças ao seu nariz. Para os macacos narigudos, a beleza reside nos olhos de quem observa. Os machos ostentam os narizes mais proeminentes entre os primatas, amplificando suas vocalizações para impressionar as fêmeas e intimidar rivais. O líder de um grupo é facilmente identificado pelo tamanho do nariz, liderando um pequeno harém de fêmeas e filhotes. No entanto, desafios sempre surgem. Os machos jovens, ao amadurecerem, partem dos grupos familiares para formar bandos temporários, à procura de oportunidades para estabelecer seu próprio harém. São eles os solteiros, sempre alertas para qualquer fêmea receptiva. Ah, lá vem o macho alfa, de olho em tudo, como se fosse o segurança do clube noturno. Mas espera aí, uma chuvinha e pronto, lá se vai o clima romântico. Parece que até a natureza está dizendo, amigo, esquece, não vale a pena arriscar a briga com o chefão. Esses macacos narigudos não são lá os mais elegantes da selva, mas tem lá sua importância. Suas barrigas parecem um tanto desajeitadas, mas é tudo parte do plano de sobrevivência deles. Imagina só, um tanque de fermentação ambulante. Eles carregam tanto no estômago que dá até para se perguntar se estão levando a floresta nas tripas. As bactérias realizam uma verdadeira limpeza, neutralizando toxinas. Isso significa que os macacos narigudos podem desfrutar de folhas que seriam venenosas para outros seres. No entanto, eles selecionam suas refeições com atenção. Enquanto buscam os brotos mais suculentos, um jovem macaco se aventura longe do grupo. Mas a floresta de mangue não é um local seguro para explorar sem companhia, especialmente para quem não domina a arte do equilíbrio. Abaixo, à espreita, está o gigante das águas salgadas, o temível crocodilo de água salgada, capaz de alcançar até 7 metros de comprimento. Embora os macacos possam parecer seguros nas alturas, não podem dar-se ao luxo de perder o equilíbrio. Com uma boca repleta de mais de 60 dentes e a mordida mais poderosa do reino animal, o crocodilo poderia fazer uma refeição fácil de um macaco desafortunado. Ao longo de eons, os cursos d'água moldaram suavemente a rocha calcária da Malásia, formada há milhões de anos a partir dos restos de criaturas marinhas. Esta rocha, solúvel em água doce, dissolve-se grão por grão, formando cavidades e cavernas. A Malásia abriga alguns dos maiores sistemas de cavernas do mundo, algumas tão imensas que caberiam 40 aviões jumbo dentro delas. Estes ambientes são severos, mas mesmo aqui a biodiversidade surpreendente da Malásia prospera. Uma caverna, lar de 3 milhões de morcegos, oferece refúgio seguro contra predadores e um local seco para repousar durante o dia. Contudo, onde há morcegos, há também guano, montanhas de fezes que chegam a 100 metros de altura, um paraíso para milhões de baratas. O guano por si só é uma fonte abundante de alimento, mas para as baratas, um morcego desequilibrado é o prêmio máximo. Ao anoitecer, quando os morcegos alçam voo para buscar alimento, uma outra criatura retorna ao seu lar nas profundezas das cavernas, os andorinhões das grutas. Essas aves, dotadas da rara habilidade de ecolocalização, hábilmente navegam pelos túneis escuros. Agarrando-se às paredes rochosas, eles meticulosamente constroem seus ninhos utilizando fios produzidos de sua própria saliva. Um esforço que demanda mais de 30 dias, resultando em uma preciosidade disputada. Por gerações, esses ninhos têm sido cobiçados como o principal ingrediente de uma iguaria peculiar, a sopa de ninho de pássaro. Os residentes destemidos escalam vertiginosos 60 metros de altura em estruturas improvisadas, sem qualquer proteção, em uma tarefa incrivelmente arriscada. Um simples deslize pode ser fatal. No entanto, as recompensas compensam os perigos. Os ninhos são comercializados por uma soma exorbitante, alimentando um mercado global avaliado em quase 5 bilhões de dólares. Os corvos possuem uma visão excepcional, muito além da capacidade dos humanos. Com sua habilidade para distinguir cores, amplo campo de visão e capacidade de foco mesmo em pleno voo, eles podem detectar o movimento de presas em potencial e, como uma rajada de vento súbita, surpreendê-las. Seu bico afiado é perfeito para desmembrar presas, mas quando são pequenas, são engolidas inteiras sem hesitação. Diferentemente das aves de rapina, os corvos não possuem garras mortais. Por isso, ao enfrentar presas maiores, eles confiam totalmente em seu bico massivo e em sua velocidade, o que lhes permite capturar até mesmo roedores ágeis. Enquanto segura o troféu pelo rabo, o corvo mantém sua cautela, impedindo qualquer chance de contra-ataque da presa. Mesmo no solo, a ave se move com uma agilidade surpreendente, desferindo golpes meticulosos contra sua presa. Não há escapatória diante de um caçador tão habilidoso. Devido ao OS seus hábitos alimentares, o corvo é frequentemente chamado de ave de rapina. Mesmo um rato adulto pode ser alvo, mas tal presa pode revidar, transformando o ataque em um confronto prolongado. O corvo escolhe o momento do ataque com cuidado, esquivando-se habilmente de cada investida do roedor. Apesar da diferença de tamanho, um rato pode ser uma ameaça considerável. Bastando agarrar o corpo do corvo, seus dentes afiados farão o resto do trabalho rapidamente. Assim, o corvo não se apressa, mas desgasta sua presa metodicamente, provocando ataques e desviando no último instante. Finalmente, quando o rato está cansado, a ave intensifica seus ataques. Os golpes do seu bico pesado são eficazes contra a pele fina do inimigo, tornando o destino do roedor inevitável. Bem-vindo ao espetáculo estrelado pelos notáveis lagartos da manhã, os autênticos exploradores das ilhas havaianas. Eles são os desbravadores do mundo lagarto, navegando os mares desafiadores e as praias isoladas. As fêmeas desses intrépidos não dependem de nenhum príncipe encantado para iniciar uma família. Elas simplesmente põem ovos sozinhas, como se dissessem. Quem precisa de um encontro romântico quando se pode ter uma ninhada de ovos? Uma única fêmea chegando a uma ilha pode iniciar toda uma linhagem. Mas não é só isso. Esses lagartos têm mais truques na manga do que um mágico em Las Vegas. Eles podem pegar carona em jangadas improvisadas e encarar os piores furacões como se fossem uma brisa suave de verão. Se houvesse uma olimpíada para lagartos, esses seriam os medalhistas de ouro na categoria de resistência marinha. A história desses lagartos é como um filme de ação cheio de reviravoltas. Há menos de dois mil anos, algo aconteceu que mudou o jogo para a disseminação de plantas e animais. Os herdeiros dos Lapita embarcaram novamente nas águas do Pacífico Central em busca de novos horizontes, navegando em direção ao grande mistério. Como verdadeiros pioneiros, levaram consigo tudo o que seria necessário para iniciar uma nova vida. Animais para criar, plantas para cultivar e talvez até mesmo o modesto coco. No entanto, também embarcaram uma variedade de passageiros clandestinos, como o destemido lagarto da manhã. Este pequeno réptil era apenas um entre muitos náufragos que não precisavam mais confiar apenas em sua resistência e sorte para encontrar novas terras. Agora, eles podiam desfrutar de uma carona grátis. Através de uma série de jornadas épicas lideradas pelos descendentes dos Lapita, as pessoas que agora conhecemos como Polinésios conseguiram colonizar os recantos mais remotos do Pacífico Sul, desde o Havaí até a Nova Zelândia e até mesmo a distante Ilha de Páscoa, situada a mais de 11 mil quilômetros a leste de Nova Guiné. Com isso, os náufragos do reino animal chegaram a novas ilhas em uma velocidade nunca antes vista, alterando para sempre o curso da natureza no vasto Pacífico Sul. O mundo subaquático fascinante se revela nas águas rasas do lago, onde criaturas singulares habitam os penhascos submarinos. As esponjas ramificadas, curiosas em sua forma, dominam esse cenário, tingidas de verde pela presença de algas que capturam a luz do sol, alimentando-as. Esse alimento é abundante devido ao plânton do lago, do qual as esponjas se alimentam por meio de filtragem. Curiosamente, essas esponjas contam com a ajuda de anfípodes, pequenos crustáceos que pastam em seus tecidos, mantendo-os limpos e contribuindo para sua eficiência na filtragem. Além desses seres, o lago abriga o único poliqueta de água doce do mundo, uma raridade no reino animal. Mais de 300 espécies de anfípodes também prosperam nessas águas, algumas alcançando o tamanho surpreendente de um rato. Os machos desses crustáceos muitas vezes carregam as fêmeas até estarem prontas para acasalar, um comportamento singular. Entre os habitantes exclusivos do lago, destaca-se a família dos escorpenídeos, representada por mais de 50 espécies únicas no lago Baal. O escorpenídeo de pedra, em particular, desenvolveu uma estratégia de espera e proteção, adaptando-se ao ambiente singular que é o lar dessas criaturas. Durante os meses de calor, a missão principal é garantir a próxima geração antes que o frio retorne. O peixe de barbatana dourada escolhe os recifes nas águas mornas para depositar seus ovos, exibindo suas elegantes barbatanas enquanto emite sinais químicos. Um solitário macho atrai uma procissão de fêmeas, cada uma depositando uma quantidade considerável de ovos. Ele assume a responsabilidade pela incubação dos ovos ao longo de um período de três semanas. Assim como um artesão, ele utiliza suas barbatanas para arejar e higienizar os ovos, assegurando-lhes um fluxo constante de oxigênio fresco. Entretanto, muitas outras criaturas do lago optam por migrar até as margens para realizar sua reprodução. As larvas da mosca que hibernaram sob o gelo emergem em uma verdadeira multidão, formando uma maré de vida proteica ao se encontrarem com a costa. Lá passam por uma metamorfose rápida, transformando-se em larvas maduras em um piscar de olhos. Imagine só, a mãe urso está reunindo a família para um retiro de inverno na toca, onde vão viver de salmão pelos próximos cinco meses. É como um acampamento sem spa, mas com muitos peixes frescos. E nas grandes florestas do norte, os sapos de madeira estão enfrentando temperaturas congelantes. Mas tem um truque na manga, ou melhor, no sangue. Com um anticongelante circulando em suas veias, eles ignoram completamente o frio. E as tartarugas pintadas? Elas nascem para enfrentar o gelo, esperando pacientemente até que a primavera traga comida novamente. É como um jogo de espera congelante. Mas há mais. Enquanto alguns animais hibernam, os guaxinins bravos desafiam o frio em busca de comida. Com seus pelos oleosos, eles não se intimidam com o gelo e estão determinados a conseguir seu lanche. E não podemos esquecer do majestoso Alce, o guardião das florestas congeladas. Com sua imponência e até 2,5 metros de altura, ele é como uma montanha ambulante no meio do gelo. Este mamífero, o maior da América do Norte, é uma verdadeira maravilha. Com pernas longas, ele se movimenta com maestria pela neve profunda. Seu pelo espesso, cheio de pelos ocos, oferece isolamento extra, essencial para enfrentar os rigores do inverno. Enquanto isso, os veados de cauda branca adaptados a climas mais quentes ao sul, lutam para sobreviver. Em terras tão ao norte, eles estão no limite de sua resistência. Com apenas uma fração do tamanho de um alce, esses animais pequenos enfrentam dificuldades na neve profunda. Suas pernas curtas os tornam vulneráveis. Sob as copas das árvores de coníferas, a neve é menos densa e o ambiente é ligeiramente mais quente. No entanto, muitos sucumbem ao rigor do inverno, fornecendo uma fonte vital de alimento para os carniceiros da região. Os lobos representam uma ameaça constante para os castores, mas esses roedores são astutos e não se deixam pegar facilmente de surpresa. Mantendo-se próximos à água, seus sentidos aguçados de olfato e audição, os alertam a tempo sobre a chegada dos predadores. A entrada de suas tocas fica geralmente submersa, negando oportunidades para caçadores. Encontros com ursos famintos também são perigosos. Esses animais possuem força formidável capaz de intimidar até grandes ungulados. Contudo, um castor não é presa fácil. Mesmo em águas rasas, ele pode se defender. Sua pele é resistente, desafiando os dentes poderosos dos ursos. A menos que o urso esteja faminto o suficiente, pode decidir buscar uma presa mais acessível após uma investida frustrada. Um urso jovem já representa perigo, mas um adulto é ainda mais temível. Capaz até de destruir a toca de um castor. A fome torna o urso agressivo, levando-o a medidas extremas. Porém, as tocas são construídas com camadas de lama, tornando-as tão resistentes quanto o cimento, desencorajando até mesmo os predadores mais persistentes. Ah, a saga emocionante do salmão cereja. São como os astros principais de uma épica saga, prestes a alcançar o grandioso desfecho da estação. Esses peixes iniciaram sua jornada como verdadeiras joias prateadas dos rios, deslizando elegantemente além das flores de cerejeira em seu esplendor. Mas agora, com o outono se aproximando, é chegada a hora da grande metamorfose. Os machos estão se preparando para o baile da reprodução, estendendo suas mandíbulas e revelando presas dignas de um antagonista de cinema. Eles estão determinados como se desafiassem o perigo, prontos para desovar, não importa quais sejam os obstáculos. É como se participassem de uma corrida de obstáculos. E é claro, não poderiam faltar os antagonistas dessa narrativa. Sob o véu da noite, quando as sombras espreitam, a coruja pescadora se ergue, pronta para governar com supremacia sobre seu domínio entre montanhas e mar. E então, para testar sua bravura, os sobreviventes encaram o desafio supremo, escalar as águas rasas do rio. É como uma cena de ação de Hollywood. E claro, não podemos deixar de lado o romance. Os jovens Yamami aguardam ansiosamente pelo encontro com sua alma gêmea, o salmão cereja que desbravou os mares em busca de aventuras. Eles retornam como colossos, indiferentes à O.S. Yamami. Mesmo os maiores entre eles com suas roupagens de acasalamento, mesclando dourado e negro. Assim que a fêmea prepara o leito de Dezova, o ritual se inicia. Várias fêmeas podem atrair a atenção de um único e imponente macho. Mesmo exauridas pela longa jornada migratória, seus instintos as impulsionam para um frenesi de competição. Os dois adversários se enfrentam em igualdade de condições, uma batalha que se estende por mais de meia hora. Eventualmente, o campeão assegura sua companheira, porém deve manter-se vigilante para proteger sua prole. Outro desafiante é repelido. À medida que o momento da fertilização se aproxima, o macho estimula a fêmea através de vibrações. Embora os pequenos Yamami pareçam ter pouca chance de reprodução, eles sabem que existe uma brecha. Ao aproximarem-se, sua pequenez os torna invisíveis ao grande macho, que não os percebe como ameaça. Embora não possam competir em combate, seu esperma ainda é eficaz. O ápice para o qual suas vidas inteiras convergiram está próximo. Assim que a fêmea libera seus ovos, os Yamami correm para fertilizá-los. O pequeno macho, o Yamami que jamais explorou os mares, tem sua oportunidade de acasalar. Com a fêmea depositando mais de duas mil ovos, ele as protege, ocultando-as sob pequenas pedras. O macho dominante que fecundou a maioria dos ovos assume o papel de guardião, defendendo os preciosos ovos dos intrusos como se estivesse protegendo um show de rock contra fãs enlouquecidos. Ele os afasta com determinação. E assim, a cada dia durante 15 dias, o mesmo ritual se desenrola em inúmeros riachos. Os pequenos Yamami também marcam presença, tramando estratégias astutas para deixar sua marca no mundo, apesar de seu porte diminuto. E quanto a ós grandiosos salmões cereja? Após enfrentarem os perigos do oceano e a epopeia de retornar ao seu lar, encaram uma aposta única no cassino do amor. Uma vez perdida, é o fim da linha em uma existência fugaz e intensa. Enquanto isso, os machos Yamami locais observam com um misto de ironia e alívio. Pelo menos não precisamos fazer grandes jornadas em busca de companhia. Alguns até têm a sorte de ter uma segunda chance na próxima temporada de desova, como se fossem os privilegiados do universo dos peixes. Rio acima, alguns Yamami começam a se movimentar já no primeiro inverno. Embora possam parecer iguais à primeira vista, esses peixes crescem até atingir entre 20 e 23 centímetros de comprimento, exibindo agora padrões deslumbrantes em seus flancos. No entanto, dependendo das condições alimentares do rio e da herança genética de cada peixe, eles desenvolvem-se até a maturidade de formas notavelmente distintas. Porém, enfrentam todos um inimigo em comum. As oportunidades de alimentação do Martim Pescador de Peito Vermelho são limitadas às partes do rio onde a correnteza rápida ou uma nascente mantém as águas livres de gelo. Os Yamami constituem uma parte vital de sua dieta durante o inverno. A precisão impecável do mergulho do Martim Pescador implica que, embora muitos Yamami possam eclodir, uma parcela bem menor sobrevive ao inverno. As garças aguardam pacientemente até que o sol alcance o Zenit antes de abandonarem as margens do rio. Durante as horas mais quentes do dia, embarcam em incursões em busca de alimento, retornando quando o crepúsculo se aproxima. Seus locais preferidos para se alimentarem no inverno são as terras agrícolas próximas ao rio, onde encontram os restos das colheitas outonais sob a neve. Além disso, alguns fazendeiros generosos as abastecem de comida. As garças japonesas enfrentam a ameaça da extinção. Estima-se que existam apenas 700 exemplares no norte do Japão e cerca de mil em regiões da Rússia e da China. Na cultura japonesa e chinesa, as garças são associadas à longevidade, sendo consideradas símbolos de felicidade e vida longa. Estas aves formam pares para toda a vida, renovando constantemente os laços de sua união. Os ibexnubianos escolheram os picos mais altos e íngremes do deserto como seu lar, lembrando alpinistas radicais do reino animal. Ali decidiram criar seus dois filhotes nas alturas. Contudo, o verdadeiro desafio não é a altura, mas o sol escaldante. Nas últimas décadas as ondas de calor transformaram o deserto em um verdadeiro forno. Precisam de água, mas o oásis está 300 metros abaixo. Para os filhotes recém-nascidos, isso equivale a uma maratona de escalada. Ainda assim, não se preocupe, pois esses filhotes possuem cascos que aderem às rochas como os melhores tênis de escalada. Vertigem? Nem sabem o que é isso. Quase nada cresce nessas encostas íngremes e torradas pelo sol. Apenas rochas desmoronando por toda a parte. Empurrados pelo calor, a jornada da família ibex está quase no fim. Entretanto, ao descer, deixam a proteção dos altos penhascos e entram no território do lobo árabe. É como trocar a segurança de um apartamento no alto por uma caminhada numa rua deserta à noite. Esses ibex estão sempre vivendo no limite. Um lobo árabe, com um peso 10 vezes maior que o de um filhote de ibex. Ele é praticamente o Darth Vader dos predadores no deserto para os ibex. A família ibex se mantém nas alturas, o que lhes confere uma ligeira vantagem estratégica. Contudo, algumas pedras caindo sobre a cabeça do lobo não serão suficientes para fazê-lo desistir. Os filhotes ágeis como ninjas ainda estão em um nível iniciante. Não há muito que a mãe ibex possa fazer, além de concentrar toda a sua energia em proteger e cuidar do filhote sobrevivente. No fundo do cânion, abrigado do sol, existe um mundo completamente diferente. Um verdadeiro oásis em meio ao caos. É por isso que arriscaram tudo. Para alcançar o recurso mais precioso do deserto, a água. Uma tábua de salvação que vale ouro, mas que vem com um preço bem alto. A noite chega e este leopardo segue determinado em sua pescaria. Ele mantém os olhos atentos nos bagres que sobem e descem. Sua filhote, curiosa e focada, observa os peixes com atenção. Eu não imaginava o que eles iam fazer a seguir. A filhote, normalmente cautelosa, decide tentar primeiro. Seu segundo ataque é mais ousado, mas suas garras não são longas o suficiente para pegar os peixes. Então, ela reúne toda a sua coragem e literalmente morde o problema. Na terceira tentativa, finalmente consegue. Com o sucesso dela, o resto da família se anima e começa a participar da caça. Embora seja sabido que os leopardos pegam peixes em rios que estão secando, vê-los caçar quando a água está alta é uma raridade. Parece que até os leopardos estão aprendendo novos truques por aqui. A mãe e seus dois filhotes correm e mergulham no rio, exibindo um comportamento verdadeiramente notável. Todos os três leopardos empregam a mesma técnica para capturar os bagres, mergulham e mobilizam o peixe e o mordem. Esta é uma demonstração de predação ativa de peixes no rio. Eles conseguiram pegar um peixe cujo pescoço era maior que o deles. O conhecimento recém adquirido sobre os bagres e a forma de capturá-los não apenas garantirá que tenham um banquete esta noite, mas também permanecerá com esses leopardos pelo resto de suas vidas. O Atlântico é como um bufê que dá vida ao Namíbe, atraindo milhares de focas do cabo que se deleitam na região. Os filhotes, pequenas bolinhas de gordura de 7 quilos, são alvos ambulantes, completamente desajeitados para a vida no deserto. Os chacais de dorso preto, sempre prontos para um lanche, ficam à espreita, mas esses filhotes têm guarda-costas formidáveis. Em uma colônia tão grande, sempre há outras oportunidades surgindo. Por exemplo, uma placenta fresca de um nascimento recente. A hiena, com três filhotes famintos para alimentar, busca algo mais substancial do que um simples lanchinho. Quando o solo começa a aquecer como um fogão a lenha, os guarda-costas recuam para o mar. Contudo, mesmo um filhote solitário pode se defender corajosamente com seus dentinhos afiados. Por vezes, é mais fácil deixar o sol fazer o trabalho árduo. Sob o calor intenso, um filhote desorientado pode se perder no deserto, e a predadora esperta aproveita o momento ideal para atacar. Com o calor escaldante do dia, muitos animais relaxam, mas nem todos têm o luxo de tirar uma soneca. A vida no deserto é um constante teste de resistência. O corvo espertinho está sempre de olho em uma oportunidade fácil. Uma vaca inteira só para ele. Mas as coisas não são tão simples assim. O bico do corvo não é tão eficaz para abrir a pele resistente. Os abutres de rum branco também não ajudam muito. Até mesmo esses grandalhões não conseguem resolver o problema. Todos estão aguardando a chegada do especialista, o abutre de cabeça vermelha. Com seu bico afiado e curvado, ele é o mestre em abrir essa pele grossa. O resto dos pássaros terá que esperar na fila. A menos que o corvo dê um jeito nisso. E este corvo, meus amigos, tem um plano. Ele vai criar uma distração. Enquanto os abutres estão ocupados, ele ataca. Mas parece que ele está chegando tarde demais à festa. O chacal já está lá e acaba com a confusão. Agora todos terão que esperar novamente. Ah, a vida selvagem sempre cheia de reviravoltas. A hora ideal para uma caçadora. Pode ser o fim do dia, mas para este caracal a caça está apenas começando. Sua presa está voltando para casa ao anoitecer. Centenas de pássaros tecelões sociáveis retornam para repousar em seu enorme ninho comunitário. Com pernas musculosas que a impulsionam no ar e garras abertas como ganchos de escalada, ela tenta capturar qualquer pássaro ao alcance. Capaz de saltar 3 metros e 30 centímetros verticalmente, esta pode ser sua última oportunidade antes do pôr do sol. Os desertos raramente oferecem seus escassos recursos, mas o caracal continuará caçando durante a noite. Ela é apenas uma das muitas espécies que usam a estratégia definitiva de sobrevivência contra o sol, ajustando suas vidas para evitá-lo quase completamente. Observem um mestre da arte da caça em plena ação. Ele desloca-se sorrateiramente entre a vegetação, quase como se estivesse se esgueirando, confiando em seu olfato aguçado como um GPS interno. Sua abordagem é tão furtiva que as gazelas continuam a pastar sem demonstrar preocupação alguma. As gazelas são exímias corredoras, então o felino precisa se aproximar o máximo possível para garantir o sucesso do ataque. Repentinamente, ele dispara com uma velocidade impressionante, não dando à gazela nenhuma chance de reação. Com este caçador, não há espaço para falhas. Ele está sempre um passo à frente. A gazela luta desesperadamente, mas o destino está selado. Mais um troféu para o caçador implacável. A maré noturna presenteou os glutões da ilha com um banquete, o corpo de uma barracuda, envolvida em um confronto com outro habitante do mar. E isso não é tudo. Os corvos-piês já sabem que as rochas ao longo da praia, ao amanhecer, serão repletas de um delicioso café da manhã. O oceano que abraça as ilhas Bizandos é como um supermercado natural, repleto de iguarias, muito mais abundantes do que em terra, graças a AOS nutrientes que ele oferece. Os corvos-piês são os primeiros a detectar o banquete, mas raramente estão sozinhos. Como diz o ditado, quem chega primeiro bebe água limpa, mas quem chega depois saboreia o peixe. Devem se apressar ao comer, pois outros necrófagos já se aproximam e surgem breves disputas pelo alimento. Os abutres não têm tanta etiqueta à mesa como seus primos, que geralmente esperam sua vez. Eles vêm para se alimentar e sabem como usar sua força contra os outros abutres de capuz e os corvos teimosos. A praia se transforma em um campo de batalha em torno do cadáver, onde ninguém parece disposto a ceder. Cada bocado é disputado, e cada confronto oferece a chance de aproveitar uma distração do oponente. Ignorando as disputas entre seus parentes, um abutre desfruta de seu café da manhã em tranquilidade, confiante de que ninguém se atreverá a desafiá-lo. Os corvos piegues, com seus bicos robustos, defendem seu território com bravura, embora enfrentem abutres de capuz maiores, mais armados e mais fortes. Perturbar os abutres até que desistam não tem surtido muito efeito para os corvos. Talvez seja melhor exercitar a paciência. Um abutre saciado tende a ser mais generoso com seus vizinhos quando se trata de comida. Entretanto, nesta praia, a incerteza é constante. O manguezal vermelho desenvolveu uma maneira engenhosa de se livrar do sal que absorve através de suas raízes, uma substância que seria fatal para muitas outras plantas. Ele armazena o sal em suas folhas mais antigas, que acabam amarelando e caindo. Se há um animal que personifica a vida neste mundo incerto, salino e aquático, é o saltador do lodo. Este peixe faz algo único entre os habitantes do manguezal. Quando o mar se retira, ele permanece. Toda a sua anatomia é uma maravilha de adaptação à vida entre dois ambientes. Eles mantêm seus olhos úmidos, localizados no alto de suas cabeças, com a água armazenada em suas órbitas oculares. Suas nadadeiras peitorais robustas facilitam a locomoção na lama, enquanto seu rabo poderoso lhes permite fazer saltos espetaculares ou dar os pulos que justificam seu nome. Observar as pererecas no manguezal nos faz refletir sobre como a vida marinha pode ter iniciado sua colonização da terra seca milhões de anos atrás. Sua estratégia de alimentação é igualmente peculiar. Eles enchem suas bocas de água para usá-las como uma espécie de língua hidráulica com a qual capturam suas presas. Enquanto seu território permanecer livre da inundação que chega do mar, as pererecas passam a maior parte do tempo se alimentando e se protegendo dos predadores que habitam o manguezal. Uma nova temporada de romance e as tartarugas cumpriram seu papel, depositando seus preciosos ovos com amor e cuidado. Porém, esse é apenas o prólogo de uma história repleta de desafios. Veja só essa monitora do Nilo, tão afortunada. A mãe tartaruga dedicou-se tanto para esconder seus rastros, mas quem aparece? Guiada por sua língua bifurcada, a monitora encontra o tesouro enterrado. Com toda sua perícia em escavação, não teve dificuldade em desenterrar e se deparar com um banquete digno de realeza. Após um período que varia de 45 a 75 dias, quase tanto tempo quanto esperar a entrega da China, chega o momento tão aguardado. Os ovos das tartarugas verdes que resistiram ao calor abrasador da areia, finalmente decidem abrir as portas e cumprimentar o mundo. No entanto, desde o início, a vida não é fácil para essas pequenas criaturas. Sair de um ninho enterrado é como emergir de um túnel do tempo. Elas precisam demonstrar toda sua força e determinação para saudar o mundo e correr em direção à segurança do mar. No trajeto, enfrentar obstáculos como pedras não é problema. Elas nadam com fervor, impulsionadas por suas nadadeiras como verdadeiras máquinas, afinal são mais hábeis na água do que na corrida em terra firme. Aqui apenas alguns minutos passam, mas para as fêmeas, este local pode ser revisitado muitos anos depois, quando retornam para depositar seus próprios ovos. Contudo, no mundo selvagem da ilha dos hipopótamos, o futuro é incerto. Os abutres de cabeça branca, embora se alimentem principalmente de frutas, também são caçadores habilidosos que não hesitarão em desfrutar do suculento banquete que agora corre pelas praias em centenas. Eles não estão sozinhos nesse interesse. A súbita abundância atrai uma série de outros predadores. A distância até o oceano se transforma em uma corrida desesperada pela vida das pequenas tartarugas verdes. Aquelas que emergem durante a escuridão da noite têm maiores chances de sobreviver ao seu primeiro dia. A cobertura da escuridão as protege dos predadores que caçam impiedosamente suas irmãs durante o dia. Entre elas, talvez haja aquela rara tartaruga, uma em mil, que um dia voltará para depositar seus próprios ovos. Vamos mergulhar no universo das cobras, essas mestras da picada, e explorar desde o princípio, como quem começa uma jornada do zero. A cascavel é como a celebridade do reino das serpentes, marcando presença em todos os lugares, de Alberta à Argentina, sem se fazer de rogada. O traço comum entre todas elas é o refinado paladar. Elas usam suas línguas famosas para captar os aromas do ar e identificá-los como um chefe experiente na cozinha. Em resumo, é como se dessem um sorriso aromático ao ambiente ao seu redor. Portanto, quando uma cobra estender sua língua em sua direção, não entre em pânico pensando que ela está planejando um ataque surpresa. Ela está apenas apreciando os cheiros, como um conhecedor antes de uma refeição. Pode-se dizer até que possuem um olfato de ouro desde o início, mas o órgão de Jacobson adiciona um toque extra à história. Esse órgão olfativo de Jacobson recebeu esse nome em homenagem a Ludwig Jacobson, que lhe emprestou sua fama. Situado no céu da boca, é um luxo compartilhado por muitos répteis e mamíferos. Parece que nós, humanos, ficamos de fora dessa festa olfativa. É hora de explorar os mestres farejadores, aqueles que são praticamente os super-heróis do mundo dos cheiros. Vamos começar com os verdadeiros líderes das florestas, os lobos. O olfato desses animais é como um superpoder, estimado em ser milhões de vezes mais potente que o dos humanos. Eles o utilizam para encontrar seus companheiros de matilha, detectar inimigos e, é claro, localizar o almoço do dia. Para os lobos, os cheiros no ar contam uma história completa. Quem passou por ali, quantos eram, se eram machos ou fêmeas, e até mesmo quando ocorreu a visita. Possuem glândulas de odor especiais em seus corpos, cada uma com um perfume único e personalizado. É como se cada lobo tivesse sua própria assinatura aromática, mas sem o glamour das passarelas. E sabem o que é ainda mais interessante? Eles deixam bilhetes por onde passam, marcando o território com o cheiro de suas glândulas. É como se dissessem Estive aqui, mundo. Essas marcas olfativas podem ficar a até 100 metros de distância uma da outra. E adivinha só? Nós, humanos, nos beneficiamos dessa sabedoria selvagem. Os cães, nossos melhores amigos, herdaram esse extraordinário olfato dos lobos. E então, nós os treinamos para realizar feitos incríveis, como encontrar pessoas perdidas ou detectar drogas escondidas. Os lobos são verdadeiros mestres do olfato, e nossos fiéis companheiros de quatro patas são seus dignos aprendizes. Quando esses filhotes botam o focinho para fora da toca pela primeira vez, com cerca de quatro semanas de vida, parece que estão descobrindo um novo planeta. Passaram o primeiro mês no porão da mãe, sendo paparicados com leite. Agora, finalmente prontos para explorar as pastagens, eles se aventuram enquanto a mãe, a raposa, está na missão de caçar o jantar. Esses pequeninos ainda não estão muito familiarizados com o mundo exterior, e por enquanto ficam bem pertinho da porta do covil, que nem crianças brincando no quintal. E assim vai ser por um bom tempo. Nos primeiros dez meses de vida, eles vão depender completamente da mãe, esperando ansiosos pelo seu retorno com o café da manhã. Afinal, quem não gosta de ter um delivery garantido todo dia, né? Um pica corajoso surge de sua toca. Pequenos e aparentemente insignificantes, esses mamíferos mais próximos dos coelhos desempenham um papel vital no ecossistema das altas pradarias. No planalto tibetano, onde raramente chove, as precipitações são fortes e intensas. Em um terreno tão seco e frio, as enchentes podem ser devastadoras, escorrendo sobre a terra sem absorção. No entanto, os milhões de picas que habitam a região criam uma rede de tocas subterrâneas que funcionam como esponjas, absorvendo a água. Apesar de serem essenciais para a ecologia do planalto, a vida dos picas nas pastagens é cheia de perigos. Situados no fundo da cadeia alimentar, eles são a principal fonte de alimento para diversos predadores, tornando-se presas tentadoras com seus corpos arredondados. As fêmeas podem dar à luz até 13 filhotes, cinco vezes por ano, garantindo que haja sempre muitos picas para atender à demanda dos predadores. A brincadeira dos picas atrai a atenção de duas águias da estepe, sempre à procura de uma refeição fácil. O casal de Grousse de Moselle dedicou-se como dois guardiões noturnos, zelando pelos ovos com a máxima atenção. Após um árduo período de 30 dias, protegendo e aquecendo suas futuras crias, algo finalmente se transformou. A fêmea chama seu companheiro, não com o grito de alerta comum, mas com um som que sussurra, venha rápido, algo incrível está acontecendo. Todo o empenho deles agora encontra significado. A casca começa a se romper e o primeiro filhote começa a emergir, quebrando-a com seu dente, quer dizer, uma pequena protuberância afiada em seu bico que logo desaparecerá. Este primeiro filhote, ou Colt, liberta-se do ovo como um verdadeiro aventureiro. Não passa muito tempo até que seu irmãozinho também decida fazer sua grande entrada no mundo. É uma celebração genuína no lar dos Grousse. Assim que os pequenos Grousse saem da casa dos pais e começam a curtir a liberdade lá fora, começa o treinamento ninja deles. Daqui a três meses, eles vão sair num mochilão pro sul, fugindo do frio do inverno. Mas antes disso, tem muita habilidade pra desenvolver. E o programa de treinamento é basicamente o básico, tipo aprender a andar e correr. Sabe? Os Grousse são como aqueles corredores que sempre começam correndo contra o vento. Porque é como eles decolam pro voo. Vai levar uns dois meses até que as pernas deles fiquem dignas de um top model, prontas pra levantar voo. Então até lá, eles estão com os pés bem firmes no chão, sem planos de decolar tão cedo. Esses filhotes de Grousse não nascem com pernas de modelo, elas vão crescendo com o tempo. Então, seguir os pais é o desafio final do programa de treinamento. Hoje de manhã, eles estão numa busca frenética por comida. Seus bicos são ferramentas de escavação feitas sob medida pra pegar minhocas debaixo da terra, como um jogo de xadrez com a natureza. E é claro que rola aquela competição amigável pra ver quem consegue pegar a minhoca primeiro. Afinal, um pouquinho de rivalidade faz parte do processo de crescimento, né? Ela os nutre diretamente, transferindo o alimento de seu próprio bico para o deles. A competição entre irmãos pode ser uma poderosa força motivadora. Os Grosse de Moselle possuem uma dieta diversificada, que inclui desde pequenos roedores e anfíbios até insetos e plantas. Eles são oportunistas quando se trata de alimentação, adaptando-se conforme a estação e suas necessidades nutricionais. Os filhotes agora exibem seus pescoços alongados, modificando os sons de seus chamados e aprimorando suas habilidades de comunicação ao esticar e posicionar suas traqueias. De vez em quando, agitam suas asas, cobertas por uma macia penugem. Ainda não completamente desenvolvida para o voo. Quando o verão chegar ao fim, eles empreenderão uma jornada épica para o sul, rumo à Índia, em uma migração de 5 mil quilômetros em busca de um clima mais ameno no inverno. Essa será a última jornada que os filhotes farão ao lado dos pais. Ao chegarem à Índia, a família se separará. Os pais permanecerão juntos, mas os filhotes estarão por conta própria, tendo que se defender sozinhos. Por enquanto, todos desfrutam de um precioso tempo em família. À medida que o dia chega ao fim, a mãe carinhosamente esconde seus filhotes sob suas asas. Bem-vindo a novembro, o mês de celebração para os Alces. Finalmente encontraram seus bufês de inverno. E veja só, as neves geladas são apenas uma memória distante. Aqui eles se reúnem para a temporada anual de festas, onde a neve é mais gentil e a vida menos árdua. Há um detalhe. Hoje eles pastam em uma ilha de gramado, como um oásis cercado por concreto e asfalto. Enquanto buscam escapar do inverno, o destino desses animais de Yellowstone, fora do Parque Nacional, é em parte determinado pelas pessoas. Não apenas pelo clima, e esses Alces têm sorte. Estão praticamente em férias, em um refúgio feito sob medida para eles. Uma espécie de spa para Alces. O parque não é grande o suficiente para proteger todos os animais o tempo todo, mas sua influência é como um abraço que se estende além de suas fronteiras. E veja só, se até os pecuaristas estão de boa com os lobos, então tudo é possível, não é? Nas montanhas de Yellowstone, onde os Alces estavam fazendo ecoar seus berros de outono apenas dois meses atrás, agora está mais tranquilo do que uma festa sem salgadinhos. Mas sabemos que o último ato dessa temporada está prestes a acontecer. Como o grande final de um épico filme de Hollywood, das profundezas da paisagem imprevisível de Yellowstone, emergem os imponentes carneiros das montanhas. Essas criaturas robustas são verdadeiros sobreviventes das intempéries do parque. Desafiando as adversidades do inverno, encontram refúgio nas encostas íngremes e nos penhascos, onde o vento gélido escorre sem piedade. Agora, com a chegada da estação do acasalamento, eles se reúnem em uma dança ancestral. Assim como os Alces, os machos desses majestosos animais competem pela atenção das fêmeas. No entanto, ao contrário dos Alces, que preferem evitar confrontos, os carneiros selvagens os encaram de frente. Utilizam uma série de testes rápidos, avaliando o tamanho de seus chifres e outras características anatômicas relevantes. É uma competição direta para determinar quem é o mais apto. Enquanto o som retumbante de suas batalhas reverbera pelas vastidões da natureza intocada de Yellowstone, é como se fosse o prenúncio do fim do outono. É o eco dos desafios enfrentados e das hierarquias estabelecidas, marcando o ciclo implacável da vida selvagem. Espero que tenha apreciado o material de hoje. Logo adiante, apresentaremos outro vídeo que pode despertar seu interesse. Antes de prosseguir, lembre-se de se inscrever no canal e habilitar as notificações. Aguardamos ansiosamente sua presença no próximo conteúdo.